Os homens são muito orgulhosos Dificilmente admitem o amor por uma mulher Dificilmente choram por esse amor Mas hoje, hoje eu vou admitir que eu amo alguém É assim Eu posso animar meu machão Encher o pente e dar uma de mal Mas quando tu me tocas Eu viro um dão, um babão Moça, tu és o meu avião e o destino Doces loucuras Teu beijo, sabor a algum bom Recheado com teu batom me faz pedir Eu quero bis E as palavras que por vezes dizes com o teu olhar São as que mais alto boiço e as que mais mal O que dizem de mim só depende de ti Vá lá, vota em mim O meu número de voto é 19, 606 Família angolana, Portugal, Moçambique Votem em mim, não se esqueçam, votam Votem em mim, não se esqueçam, votam